A gente fez o inverso do que todo mundo faz, a gente migrou do e-commerce pro físico e isso, a gente teve a primeira loja física em 2018 e a gente nasceu em novembro de 2014. Então foram anos aí crescendo digital, 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 digital. Quatro anos, né? Pra depois migrar pro físico. Acho que aqui vale até uma pausa, né? Como que foi essa eureca, esse clique de ir pro offline, né? Qual que foi o grande motivador aqui? Show. Então, eu tinha acabado de mudar pra São Paulo, acho que tinha um ou dois anos aqui ainda. E sabe quando a gente tava tipo, penetrando em todos os congressos possíveis e imaginários do nicho? Então a gente começou a viajar, 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 levava a marca pra ir pra esse calor do físico, pra entender. É estande mesmo, estande nesses congressos. Eu, minha irmã e minha mãe, tipo, montava as três, vendia, desmontava, era assim. Sola de sapato. E a gente vendendo ali. Que legal. A gente fala que era tão engraçado que, tipo, a gente começou a se tornar tão referência assim, dentro dos congressos, que as pessoas perguntavam antes de ir pro congresso se a doutora Xerri estaria. E fazia fila no nosso, sabe, no nosso estande, mas a gente não conseguia dar o melhor atendimento. Por quê? Porque estande é aquele jeito, você não consegue provar muito direito, é aquele vucu-vucu do intervalo das palestras pra comprar e tal. Então a gente falou, meu, tem um potencial aqui absurdo. Só que a gente precisa da experiência. E foi aí, então, que eu aqui em São Paulo eu comecei a procurar lugares pra gente ter a nossa primeira loja. A gente teve esse start por causa de rodar e estar junto com o cliente pelo Brasil inteiro. A gente falou, meu, tem lugar pra doutora Xerri no Brasil inteiro. Porque onde a gente vai, o estande bomba. Onde a gente vai, o estande bomba. Poxa, mas calma, vamos começar por São Paulo. E aí, ok, até você explicar que uma marca de jaleco é legal, que é lifestyle, que as pessoas amam e não sei o quê. E sem ter networking, é muito difícil. Então, quando a gente resolveu abrir o primeiro ponto físico, foi, assim, uma luta. Porque shopping, ah, se fala, manda um e-mail, né, você não conhece ninguém. Sou uma marca de jaleco, por mais informações, entra no Instagram, né. Ok, vai ter quem entra, vai ter quem olha uma marca de jaleco, não entende nem o que eu tô falando. Então, assim, foi bem difícil. E aí, foi quando a gente conseguiu essa loja de rua, que é ali na Melo Alves com o Scar Freire, e a loja bombou. Tipo, assim, virou ponto turístico dos nossos clientes, do nosso nicho. E foi aí, então, que a gente começou a entender que, meu, valia muito a pena estar no físico. E aí, a gente começou o processo de expansão também pro físico. Então, foi em julho de 2018, quando a gente abriu a primeira loja. Que legal. E eu imagino, só pelo que você trouxe aqui, que tem um quê de experiência nessa sua primeira loja, né. Deve ter tido um temperinho especial, né. Quase que algo meio Apple Store. Muito legal. Pro mundo da profissão médica, né. Então, como que foi? A gente falou, ah, aqui tem que ser a nossa casa. Então, a princípio, é uma experiência. Vamos ver como que o cliente reage a isso. Por quê? Quando a gente falou que ia abrir a loja física, foi em 2018, a época que todo mundo estava falando que o físico estava indo pro online. Vocês são loucos, vocês já estão crescendo no online. Pra quê? Pra que ter esse gasto? Pra que ter... Não, a gente quer dar a experiência que a gente deseja pro nosso cliente. Então, a gente falou, meu, o que a gente vai dar de experiência? Eu pus uma mesa no meio, onde eu desenhava e ficava conversando com fornecedores e tudo, ali no meio da loja. Então, era a mesa da Sissi pra tomar o café com bolo e ter ali o tete a tete com o cliente, né. Então, eu ficava trabalhando ali o dia inteiro, vendo o que o cliente estava gostando, não estava gostando, não sei o quê. E a gente colocou o café com bolo desde o primeiro dia. E aí, a gente fez um copinho desse, tipo isso aqui, com a coroa. E aí, a gente começou a entender que o cliente estava chegando lá e ele queria levar esse café, esse copo, embora. Teve um cliente que ligou e pediu pra mandar por Sedex, porque ele não conseguia estar na loja, ele não era de São Paulo, mas ele queria falar pras pessoas que ele tinha passado na loja da doutora Xerrinha e tomado o cafezinho e comido o bolinho que a gente servia lá. Então, assim, começou a virar um case de experiência, uma coisa super, tipo, caseira, né. Ah, eu fui na loja da doutora Xerrinha e tomei o cafezinho deles, uma coisa super, assim, acolhedora. E aí, foi então que eu tive a ideia do café Xerrinha. Foi por estar ali, nesse momento, muito na frente do cliente e tal, respirando isso, e ele, tipo, se apaixonando pelo copo de café, que era descartável. Sempre sutil, né, a marca é em torno de elementos sutis, né, um copo. Cara, eu falei, isso vai ficando na sua cabeça, né, tipo, cara, mas o cara ligou pra mandar por Sedex, o copo descartável, que loucura, né. E aí, outras mulheres, tipo, chegavam, assim, com um roteiro de São Paulo. Ah, eu cheguei e vim direto, vinha de mala. Aeroporto direto pra loja. Olha, eu coloquei vocês como prioridade, hein, porque eu vou passar aqui, depois eu vou conhecer os carfres, aí eu vou jantar não sei aonde, aí eu vou pro meu hotel, e aí eu começo a minha jornada aqui em São Paulo de congresso, de cursos e tal, que ela tava indo fazer. Eu falei, cara, eles tão priorizando a gente, em tudo pra fazer em São Paulo, eles tão querendo vir aqui. Eles tão querendo levar isso aqui. Falei, daí você junta a Lé com o Cré, né. Daí, a gente sempre fazendo pesquisa de tendência lá fora e tal. Gucci já estava abrindo o seu restaurante, de fazer ainda essa proposta, né, de levar a experiência do consumidor além do produto e tal. Aí você vai juntando as coisas, chega uma hora que a ideia vem. E foi aí que a ideia veio de abrir o Café Xerri. Eu falei, não, precisa ter essa experiência além, né. E aí a gente abriu a primeira unidade do Café Xerri, que era bem pequenininha, pra atender esse cliente, pra dar experiência além do produto, e ser o primeiro case do Brasil a ter um café de experiência da marca. Porque existem inúmeras lojas que tem cafezinhos dentro, mas que leva o nome e que respira o branding e que tem o mesmo propósito, que leva em tudo, em todo ponto de contato, a marca, a gente foi o primeiro do Brasil a fazer. E a gente trouxe um monte de diferencial. A gente fez o Café Cor-de-Rosa. Isso não existia no Brasil, hoje existe um monte, porque você inventa uma coisa no mercado, e aí populariza, enfim. E a gente trouxe pontos instagramáveis. Por quê? Porque a pessoa, quando ela senta num ponto instagramável, tira uma foto, se sente bonita, é a mesma coisa de quando ela coloca um jaleco, se olha no espelho e se sente bonita. Isso é a mesma proposta de valor em formatos diferentes. E deu muito certo. Então, o nosso cliente amou, potencializou a loja, a loja tem a era pré e pós-café. Então, a loja mudou o faturamento, obviamente, mas também ele começou a criar asas pra outros clientes que não eram da marca Doutora Xerri. Por quê? Porque ele tinha um café, um instagram à parte. As pessoas começavam a ir, e de repente eu via global indo, blogueiras muito famosas indo. Por quê? Porque era um café totalmente diferente do que existia ali na região. Que legal. E aí ele começou a se tornar um negócio à parte. E hoje, né, ele é um negócio do grupo, onde não necessariamente depende da Doutora Xerri, no começo dependia 100%, e hoje ele é um negócio escalável, independente da Doutora Xerri. Obviamente que juntos são ainda mais fortes. Claro, mas você ampliou a tua audiência potencial, né? Exato. Se antes o teu mundo, né, o teu tanque, a gente chama, que é o mercado endereçável, talvez fossem os profissionais de saúde, agora não, virtualmente o Brasil todo que consome café. E até possibilitou a Cici Navarro vir, né? Porque agora o cruzamento é, imagina que dentro de uma loja tem a Cici, né, tem o corner da Cici, onde atinge muito mais pessoas, tem a Doutora Xerri e tem o café. Então a pessoa consegue se resolver ali, nesse ecossistema, né? Agora um resumo aqui da tua história. Achei muito interessante a trajetória, como os pontos vão se conectando e nunca antes, né? Você consegue conectar aquela frase do Steve Jobs que a gente adora, que volta e meia aparece, né? A gente só conecta os pontos olhando pra trás. Então você começou com, poxa, atualmente o Instagram lá, operando bem, escutando o cliente. Logo você entendeu que você tinha que estar mais próximo, aí você foi pra eventos, que também é uma baita sacada, que fala-se e faz-se muito pouco. Eventos é um baita canal de aquisição. Provavelmente foi ali que, pelo que eu peguei da sutileza da tua história, acho que ali deve ter sido um grande ponto de inflexão, de construir a marca perante o público de saúde. Logo veio a sacada da loja, e aí você, dentro da loja, escutando os clientes, capturando esses sinais, você entendeu que tinha espaço pra um café. E aí é impressionante como as pontas vão se conectando, quando você não perde de vista a experiência e o contato mesmo, e a necessidade e a dor do cliente. Impressionante. Exato. E Cici Navarro veio também escutando o cliente. Por quê? A gente faz oito anos de marca agora. Então a gente tem muita gente, começou junto com a gente. E hoje o empreendedorismo no Brasil, ele tá muito presente na área da saúde. Demais. As mulheres às vezes começam ali, né, trabalhando na clínica dos outros e tal, e se tornam donas da própria clínica, né? E por vezes tem que dividir seu tempo, ou até mesmo se tornar administradora daquele negócio, e deixar de atuar ali, às vezes na área da saúde, pra poder cuidar dessa clínica que se tornou muito grande. Claro. Enfim. Então nessa jornada do cliente, essa mulher que já estava ali, né, nesse momento, nessa fase de sucesso dela, da jornada dela de profissional, a gente tava com esse gap de produto. Como que eu vou então cuidar dessa mulher que se movimenta, e às vezes ela atende, às vezes ela é a que vai na reunião, levar a clínica dela pra frente, enfim. Aquela mulher que transita entre várias funções, né? E foi aí que veio a Ceci, porque a gente entendeu essa necessidade dessa mulher também, que já está nessa fase, nessa jornada onde a gente não tava atendendo antes. Que acaba sendo a tua experiência, no fim das contas. Exatamente. Daí faz muito sentido. Não é também, não foi só porque precisava, porque existe essa persona, mas porque essa persona também é você. E por isso faz sentido ser teu, ter o nome e tal, né? Total, faz muito sentido. e tal, né? 也z Obrigado.